DJ, 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 Tiago Mendes Se você tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha gelosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha gelosa Se ela não voltar pra mim, esse mundo não pode acabar agora DJ, Tiago Mendes Se eu disser que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha gelosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha gelosa Se ela não voltar pra mim, esse mundo não pode acabar agora DJ, Tiago Mendes Rafael C.B.S É, DJ, Tiago Mendes Solta essa porra, vai Tchau